Uma parceria foi acertada junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado e definiu que as cidades contribuiriam com uma parte do valor necessário para ampliação do sistema de videomonitoramento, instalado em 100 municípios do Estado. Um tubarão que de 8 câmeras está nesse sistema de parceria vai passar para 20, capivari de 10 vai passar para 20 e outras que não tem ainda o benefício do sistema que vai iniciar agora. O que está se processando foi feito as licitações para a aquisição das câmeras, mas há a necessidade das contrapartidas. Então foi feito contato com todos os prefeitos que aderiram a esse projeto, mas que eles necessariamente têm que depositar a contrapartida. O Estado participa do projeto com um maior valor e a prefeitura com um valor um pouco menor. Mas para que a ampliação seja realizada, é preciso que o valor combinado seja depositado pelos municípios. Em Tubarão, o sistema conta atualmente com 8 câmeras, podendo aumentar para 20 equipamentos. A contrapartida de R$ 90 mil ainda não foi totalmente depositada. As tratativas estão por conta de que o município entra com R$ 30 mil e o empresariado com R$ 60 mil. Tem informação que já está depositado da parte do empresariado de R$ 10 mil, numa conta aberta para esse fim, e faltando aqueles R$ 50 mil, o município completa a sua parte e a gente então faz a instalação dessas câmeras, que foram feitos o levantamento dos locais pela Polícia Militar de Estado de Santa Catarina. A classe empresarial explica que está reunindo repasses do recurso para chegar ao valor proposto, mas por se tratarem de doações, não é possível definir um prazo. Como associação, a gente tem o poder de solicitar que essas doações ocorram, mas por ser doação, não existe uma obrigatoriedade, portanto é um processo que está, vamos dizer, que vem se arrastando, enfim, mas que já houve parte dos recursos depositados nessa conta. A nossa meta é sim de atingir esse total de doações, a gente talvez não esteja podendo dar a velocidade que se pretende, porque eu insisto, é doação, e doação a gente não tem como exigir, então talvez é onde isso possa estar, vamos dizer, atrasando um pouco o processo. A Polícia Militar destaca que as câmeras de vigilância contribuem com o trabalho realizado pelos profissionais de segurança pública, e a ampliação do sistema é importante. Isso ampliaria sobremaneira a atuação da Polícia Militar, considerando que os policiais aqui na Central Regional de Emergência têm o acesso a todas essas câmeras, que pelos pontos que foram colocados também pelo projeto, são pontos-chave de entradas e de saídas na cidade, e possibilitariam o monitoramento, por exemplo, de marginais que cometessem algum crime no centro da cidade, monitorar o local para onde esses marginais estão saindo, além, é claro, do policiamento preventivo, verificando pessoas em atitudes suspeitas, já seria acionada a rádio patrulha para a abordagem desses indivíduos.